Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Roda de viola e uma boa crosta em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer tem o café do galo O cheiro do mato com gotcha de orvalho Que é tão gostoso beber o café olhando o sal nascer Bebo meu camarada e saio pelo pasto Com foco meu berrante, apagando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amor